O combate ao mosquito da dengue e do zika vírus. Agentes da saúde da capital trabalhar na Zona Norte nesta segunda-feira. Dois casos autóctones de zika foram confirmados em uma região próxima da Ponte do Guaíba. Os dois pacientes moram na mesma residência na Vila Tio Zeca, no bairro Farrapos, Zona Norte de Porto Alegre. A partir da localização, em um raio de 500 metros, a Vigilância em Saúde traçou um mapa e identificou pontos estratégicos para instalar 12 armadilhas de monitoramento do Aedes aegypti. Hoje pela manhã, a equipe começou o trabalho de convencimento dos moradores para abrirem as residências. Seu Carlos não pensou duas vezes. É para o bem nosso, é para o bem da comunidade, é para o bem do bairro. E uma coisa assim que cada um que colaborar é uma ajuda para nós todos. Assim como o nosso vizinho ali da frente também vai colaborar, tem um lugar ali que age com certeza que tem. A armadilha contém uma fita adesiva onde o mosquito adulto fica preso, além de água, e também é usado um atrativo químico. Uma vez por semana, o agente vai verificar o local. Ou todas as segundas, ou todas as terças, no dia da semana certo ele vai vir, vai abrir a armadilha, vai fazer a coleta do mosquito adulto. Até agora não foi registrada a circulação viral nos mosquitos capturados em Porto Alegre. Por isso, a estratégia será importante para as medidas de controle. Uma coisa é fazer o controle larvário, que é essa ida de casa em casa, eliminação de focos. Mas a armadilha permite que a gente faça o controle da fêmea adulta. Então, bom, desta forma nós vamos capturar estas fêmeas, saber se elas têm circulação viral, qual é o vírus que há nessa fêmea. E também poder fazer as ações de bloqueio, aplicação de inseticida, busca ativa. Tchau, 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 tchau.